Oi, meu Eduardo, tudo bom? Hoje estou aqui com a mamãe, mais uma vez. Mais uma vez, para fazer o que? Dicas de brincadeiras, mais uma vez! Hoje nós vamos fazer mais três dicas de brincadeiras. E até agora, qual foi que você gostou mais, Gisele? Ah, as duas foram tão legais, já que ontem eu preferi as duas. Ela gostou da argola. Ela ficou muito tempo jogando as argolinhas no detergente, muito, muito tempo. Pois é. Então já a gente vai fazer mais três brincadeiras. Cada vez que faz mais, mais um dia. Uma vai ser bem simples, eu já faço na minha sala de aula, nós vamos precisar apenas de uma bolinha. Ou pode ser um urso. Eu uso, na sala de aula, uso cone. Ou pode ser, pode fazer uma bola de papel e enrolar com durex. Vai ficar uma bola. Ou uma bola normal. E a brincadeira é o seguinte. Fica uma pessoa em frente à outra e uma pessoa fica falando. Cabeça, joelho. Eu já conheço essa brincadeira muito legal. E quando falar bola, tem que pegar a bola. Quem pegar primeiro? Ganha. E vai falando as partes do corpo. Ajuda a criança, se for menorzinha, a identificar as partes do corpo e a agilidade. Vai ser bem rápido para poder pegar a bola. Essa é a brincadeira número? Um. Agora vamos à brincadeira número? Dois. Que é a seguinte. Uau. Porque parece as canetinhas ali. É. Eu peguei aqui uma caixa. Uma caixa. Na verdade, isso aqui é uma caixa de presente. Mas pode ser também papelão, pode ser folha. Nós vamos fazer um jogo da memória. Um jogo da memória nós vamos fazer. Pessoal, a caixa estava assim. A mamãe cortou. E agora nós vamos fazer agora vários pedacinhos, vários tirinhos. Eu vou aproveitar já o tamanho aqui da borda. Nem preciso usar régua, só se quiser. Se quiser usar uma régua, pode usar. Mas se não quiser, também não precisa. Eu vou usar essa parte aqui da borda da caixa já para ser a régua. Vamos facilitar. Vamos riscar. Riscar? É o meu canetinho. Atrás aqui tem várias coisas. Pode ser colorido. Todo de mim. Vou perguntar mais pra mim. Não, então. Ah, meu Deus. Eu fiz várias linhas. Risquinhas. Foi de amarelo. Não sei se vai dar pra perceber. E agora eu vou recortar. Cadê? Uau, muito bem legal. O pessoal eu adoro comigo. Que isso é tudo. Vamos ter que fazer com isso. A gente vai fazer como é o jogo da... Memória. Então nós vamos ter que fazer alguns desenhos. Vamos fazer alguns números. Vamos fazer algumas letras. O que a gente quiser. Pode ser letras, números ou desenhos. Você vai fazer alguns e vou fazer outros. Agora tem que ser sempre dois. Dois de cada. Igualzinho. Eu vou fazer desenhos. Desenhos? Pronto. Pode fazer desenhos ou letras. É ou letras. Pra crianças menores, eu vou fazer desenho. Se já souber letras ou números, vai ficar legal. Vamos já um letra. Fecha bem. Pronto. Fiz algumas. Algumas tiras. E esse outro lado ficou. E agora eu vou recortar alguns tamanhos. Pra ficar... Talvez mais. Os quadradinhos iguais. Pra não fazer tudo torto. Né, mamãe? É. Mas se quiser pode fazer. Pode ser. Nós vamos desenhar o que quiser aqui, Gisele. Só que tem que ser de dois. Olha. Dois iguais. Você vai fazer o quê? Desenhar. Sim, o quê? Uma flor. Tá. Eu vou fazer uma... Olha. Pessoal, eu vou dar pra vocês como eu faço uma flor. E ficou assim. Nós fizemos várias. Fiz algumas letras, números, formas geométricas. E a Gisele também fez algumas. E aí é só brincar. Ah, e você vê aqui também no Instagram. Canal da Gigi Oficial. Se você marcar, Gigi, alguma dessas brincadeiras, a gente reposta no nosso Instagram. Tá certo? Qual, menino? Vamos usar... É, a gente já repostou alguns. Vamos usar a dica número... 3! Vamos precisar de rolinhos, papel higiênico, papel toalha ou... Essa aqui foi de alumínio. E uma canetinha e de um estilete. Pra brincadeira, a tampinha de garrafa. E garrafa, pode ser de detergente. Qualquer garrafa. Portanto, você passa... Passa o movimento que tem o vento. Assim, ó, pessoal. Não dá pra ver. É, dá pra ver. Então, nós vamos... Ai, marteira. Vamos marcar. Aqui, ó. Eu marquei. Nós vamos cortar. O tamanho que você quiser. Pessoal, ó. Fecha sozinha. Tinha uma luz que você pode cortar. Criança não pode fazer sozinha. Usar estilete, não, 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 não. Aham. Eu tô todo estilete nesse porque... É muito duro. Porque esse é duro. Mas se for de papel higiênico... Não precisa. Não precisa. Tem um in-pronto. Aqui eu cortei três. E vou marcar. Pra fazer a sozinha. E aí, a sozinha lá, cêneca. Não, só tá limpo. Marquei de três. Não. Não, só vai fazer pra dentro. Mãe, assim, sozinha. A tampinha até. Pode colocar vários. E aí, a gente vai mostrar a Gisele brincando. E aí, a gente vai mostrar a Gisele. Pessoal, espero que vocês tenham gostado Se gostou, eu deixo o like Tchau, tchau, até o próximo vídeo Comenta aí qual foi a brincadeira que você mais gostou Se foi a brincadeira número 1, número 2 Ou a número 3 Se quiser alguma, posta no Instagram que a gente reposta Tchau, tchau Legal Tchau